Oi, meu nome é Sarah Aisch, eu tenho 18 anos e moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Meus últimos trabalhos foram uma temporada de oito sessões do espetáculo A Família Adams, pela oficina de teatro Gabriel Engel, e o Curta e o Espelho, pela Ieda Ribeiro. Meu último curso foi o Atuando com Verdade, da Ieda Ribeiro Casting.